Ok, vamos então trabalhar agora no rabinho, já que já terminamos as duas asas. Para fazermos o rabinho e de acordo com o que diz o padrão, deixem-me só mudar de página, vamos trabalhar então, fazer novamente um círculo mágico, que se faz da seguinte forma, enrola-se a linha à volta do pulgar e indicador, a segunda volta vai passar por trás da primeira, em seguida com a agulha passa-se por baixo da primeira volta, por cima da segunda e torcendo-se. Desta forma vai-se fazer uma pequena laçada. Estiramos a linha que tenhamos à volta dos dedos, temos então um círculo mágico, e vamos criar uma pequena laçada só, um pequeno nó, para prender então a linha ao círculo. Vamos começar a trabalhar na primeira volta e de acordo com o padrão, vamos fazer exatamente o que fizemos para as asas, que é criar seis pontos dentro deste círculo mágico. Vamos começar por passar a linha por dentro do círculo, trazer uma laçada, passá-la novamente, passar uma terceira laçada na agulha e criámos o primeiro ponto. E o que eu queria dizer há pouco era passar a agulha por dentro do círculo e não a linha. Vamos então continuar e repetir o mesmo processo. Passar a agulha por dentro do círculo, trazer uma laçada, puxar uma laçada, digo, trazer a agulha novamente por dentro do círculo, puxar uma terceira laçada e completamos assim dois pontos. Vamos repetir este processo mais quatro vezes, até termos seis pontos. Temos então um, dois, três, quatro, cinco e o último seis. Vamos então alargar um pouco. Prendendo, eu costumo prender o ponto para não se desfazer. E vou fechar o círculo desta forma. Vou puxar um pouco mais. Então, criando tensão novamente, vamos continuar a trabalhar a segunda volta. E na segunda volta, tal como nas asinhas, o que vamos fazer é dois pontos por cada ponto. Trabalhando em círculo, vamos então pôr a agulha por dentro do primeiro ponto que formamos na volta anterior, que é sempre mais difícil de trabalhar. Vamos passar a agulha por dentro do ponto. Agora que já passamos, tem duas laçadas. Vamos passar uma terceira laçada com a linha principal para a agulha. Então, passamos a agulha novamente por dentro do ponto, mas para o lado de dentro, ou seja, de onde estamos a trabalhar. E agora o que vamos fazer é uma terceira laçada que vai passar por dentro de todas, formando o primeiro ponto da segunda volta. Vamos trabalhar mais um ponto dentro deste primeiro ponto da primeira volta que fizemos. Perdão, na volta anterior. Agora é mais dois pontos por cada ponto. Então, um, já temos quatro, aliás, quatro com este, cinco e seis, sete e oito, nove e dez. E vamos trabalhar, então, nos últimos dois pontos desta segunda volta. Onze e doze pontos para a segunda volta. Já terminamos. O que nos disse agora o seguinte, para a terceira volta, o que nos diz o padrão é que vamos continuar a fazer um aumento por cada ponto. Então, vamos fazer um e dois três e quatro cinco seis sete oito e se na volta anterior tínhamos doze, agora temos de ter vinte e quatro. nove e dez os que estamos a trabalhar dois pontos por cada um. Onze e doze chegamos ao meio treze e quatorze dois pontos dentro de cada ponto quinze e dezesseis dezessete dezoito dezenove dezenove vinte 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 e um vinte e dois vinte e três vinte e quatro e chegamos ao fim e este e este então é o rabinho agora vou fazer vou tirar a agulha alarguei o último ponto tirei a agulha vou cortar uma pontinha um pouquinho maior passar a linha por dentro do último ponto que fiz e apertar como faço sempre para não se desfazer o último ponto e para podermos arrematar o resto então o rabinho já está pronto vamos começar a trabalhar no corpo do passarinho do pintainho e o que nos diz o padrão é novamente para começarmos com o corpo com o círculo mágico como temos feito até agora e quer se dizer com o amigurumi eu penso que só comecei a fazer um amigurumi ou dois talvez com correntes o resto é tudo feito com o círculo mágico então para fazer o círculo mágico passamos novamente uma a linha à volta do dedo indicador e dedo médio duas voltas a segunda volta vai passar por trás da primeira e agora com a agulha passamos por baixo da primeira por cima da segunda virando a linha na agulha da seguinte forma de forma a criar um pequeno nó na agulha agora criamos o círculo mágico que é isto esta linha tem que ficar torcida e o que eu costumo fazer é segurar o círculo com o pulgar entre o pulgar e o indicador para conseguir trabalhar criei tensão na linha agora tenho um nozito na linha e o que vou fazer é passar uma laçada na linha na agulha tenho um eu estava a dizer que tenho um nozito na linha mas não tenho um nó na agulha tenho uma laçada na agulha vou passar esta segunda laçada na agulha passa por dentro da primeira e prende então a linha ao círculo mágico na primeira volta manda-nos fazer novamente seis pontos dentro do círculo um dois vamos puxar bem as duas linhas três quatro cinco e seis já temos então o número de pontos que nos manda fazer e vamos fechar o círculo mágico vou só largar um pouco este último ponto e vou apertar o círculo mágico agora vamos trabalhar na segunda volta e o que nos diz para fazer como é habitual nos amigurumis é trabalhar um aumento por cada ponto vamos apertar então a linha na agulha e este primeiro ponto vai ser sempre difícil de trabalhar mas os outros tornam-se mais fáceis então dentro deste primeiro ponto que fizemos na volta anterior vamos passar a agulha por dentro dele já passamos por dentro este é um ponto mas tem duas laçadas mas equivale a um ponto passamos a linha por cima da agulha por dentro do ponto novamente ficamos com duas laçadas na agulha passamos uma terceira que vai formar um ponto vamos trabalhar dentro deste mesmo ponto outro ponto ou seja dentro do primeiro ponto da volta anterior vamos trabalhar dois pontos na segunda volta vamos continuar a fazer exatamente o que fizemos até agora que é dois pontos por cada ponto já temos quatro cinco seis temos que completar esta segunda volta com doze pontos visto que tínhamos seis da volta anterior desculpem eu desapareci de câmera porque estava a puxar linha seis sete oito nove e dez onze e doze que vão ser os últimos dois pontos desta volta agora o que nos diz para fazer vou pôr um marcador de ponto é fazer um ponto baixo sem aumentos e no segundo dois pontos dentro do mesmo ou seja um aumento temos que completar esta volta com dezoito pontos já temos três mais um ponto quatro e cinco e seis no mesmo ponto sete oito e nove dentro do mesmo estamos apenas a repetir o que o padrão nos mandou fazer que é um ponto sem aumento e o segundo ponto sofre um aumento agora perdi a conta mas até agora estamos a trabalhar um ponto e um aumento um ponto e um aumento então temos um aumento aqui no anterior e vamos acabar com o aumento novamente e um dois e já está agora vamos então terminar vamos então para a volta quatro e o que nos diz para fazer é dois pontos sem aumento um e dois e um aumento no terceiro vai-se aumentando um ponto entre os aumentos desculpem lá estou só a tirar o menor da linha vai-se aumentando um ponto entre os aumentos ou seja começamos com estamos a fazer um aumento alternado é isto que eu quero dizer começamos com um ponto e um aumento depois passamos para dois pontos e um aumento e vamos aumentar ainda mais na próxima volta então dois pontos e agora um aumento não sei se isto parece-me confuso eu estar-vos a explicar desta forma mas é dois pontos e um aumento mais um ponto dois pontos e um aumento um ponto dois pontos e um aumento neste terceiro um ponto um ponto dois pontos e um aumento um ponto dois pontos e vamos fazer um terceiro um aumento aqui e acaba assim a terceira volta e o que nos diz agora é que devemos fazer um ponto por cada ponto sem aumentar então vamos começar a fazer esta fila esta volta digo de um ponto por cada ponto sem aumentar e sem diminuir assim é fácil trabalhar esta volta e neste caso mesmo que não tivéssemos um marcador de ponto nas voltas anteriores nesta pelo menos teríamos que pôr porque senão não conseguimos manter um número de pontos iguais a não ser que estejamos constantemente a contar o que quando estamos a trabalhar e ouvir televisão não é muito fácil de fazer chegamos então ao fim da volta vamos tirar o marcador e fazer um último ponto desta volta ok agora o que nos diz a volta número 6 ou a sexta volta é que devemos fazer 3 pontos primeiro um por cada ponto e no quarto ponto fazemos um aumento fazendo assim 5 pontos 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 10 vão ser os dois trabalhados no mesmo ponto da volta anterior vamos fazer um aumento 11, 12, 13, 14 e 15 dentro do mesmo deixa eu puxar um pouco mais de linha 16, 17, 18, 19 e 20 no mesmo 21 22 23 24 e 25 26 27 28 29 e 30 e acabamos assim a sexta volta agora na volta na seguinte volta na volta número 7 o que vamos fazer é novamente um ponto à volta e vamos repetir por mais as 10 voltas ou seja da volta de 7 a 17 é sempre um ponto à volta sem aumentar e sem diminuir como fizemos na volta número 5 é só seguir os pontos um ponto por cada ponto sem aumentar e sem diminuir eu vou fazer isto fora de câmera não vou filmar a dar as 10 voltas se vocês precisarem de repetir novamente o vídeo repitam se tornar mais fácil eu vou então fazer as 10 voltas e quando terminar vou vos ensinar a fazer os olhos o nariz e a cozer o resto e a cozer